Já tinha sido de Fernando Aguiar. Já tinha sido, portanto, é como se fosse. Não ser mais não quer dizer nada. Se é, é e pronto. Se foi, já foi. A realidade está aí, à vista de todos. Não há por que desconfiar. É tudo muito simples para se tornar complicado. Há que aceitar os fatos, como eles são. Se são, são. Se não são, não são. Mas, cá entre nós, eles podem ser como se fossem ou como poderiam ter sido. E é esse, exatamente, o nosso caso.